Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto Uma história que parou pela metade, se imagina o resto E saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro, casando na igreja, não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça, nós dois tocando o gato A filha boiadeira, nossa vida no mato Só existe na minha cabeça, vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017, eu começando o outro, ontem você na vete A sua camisa diz na minha caminhonete Os meus amigos perguntam que fim cê levou Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal com nós dois Podia ter sido, podia ter sido, mas não foi Agora o nosso quadro, casando na igreja, não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça, nós dois tocando o gato A filha boiadeira, nossa vida no mato Só existe na minha cabeça, vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos, olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente A minha cara pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Quero ver Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Coloca meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não Vou crescer gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Coloca meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não Um pouco desse erro gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente A minha cara, pra ter uma hora de cama zoada Eu percebo a cada visita Se não gostar de mim, se gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorrido e um choro no rosto Se eu venho aqui, me acluxo errado Colo meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não Vou crescer gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorrido e um choro no rosto Se eu venho aqui, me acluxo errado Colo meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não Vou crescer o gostoso Uh, 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 uh Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filmes pastelão Mas quem vai nos julgar? Sou seu desventeado leão Sei que cê me entende bem, cê foge quando namora Se você não ama ninguém, porque tá me escutando agora Sou a linda tão louca, minha Mona Lisa tira minha roupa Me fascina, me assassina, me beija na boca Minha mulher menina me ensina a ser vida louca Teu olho piscina, me afoga e faz boca a boca Renova minha rima, vem de garfo que hoje é só pra menina Mas quem vai nos julgar? Milão particular Se eu subo nesse palco aqui, foi Deus que me criou assim E os alafotes vêm ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser seu santo Sou pato ou hipótese, sou rei cigano ou nômade Desculpe esse meu jeito soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Sei que cê me quer também Marilha leoa gostosa Posso te ligar, meu bem Que que cê tá fazendo agora? Tão lindo, tão louco, meu grande amigo Depois de você, os outros são outro ser Tá fodido, vamos fazer amor Pode ser até que você não me dê moral Até me ver no espaço pela banca de jornal Todo grupinho de amiga tem que ter A cachaceira que em todo rolê Não pode ver um grau que já quer pegar Já sabe que vai ter alguém pra carregar E tem a pegadora que administra beijo Beija um na frente do patro, outro na fila do banheiro O batom 24 horas na boca dela Dura 10 minutos e meio E tem a dançarina que até nos moda Quica no chão, quica no chão E tem a dançarina que planeja a vida Na primeira cantada Quis sentir saudade De uma ficada iludida, não Olha só eu A emocionada Que planeja a vida Na primeira cantada Quis sentir saudade Tinha uma ficada iludida, não Palhaça Eu disse Tira o pé do chão É boiadeira E tem a pegadora Que administra beijo Seja um na frente do patro, outro na fila do banheiro O batom 24 horas na boca dela Dura 10 minutos e meio E tem a dançarina que até nos moda Quica no chão, quica no chão E tem a dançarina que até nos moda Na primeira cantada Quis sentir saudade De uma ficada iludida, não Palhaça Eu A emocionada Que planeja a vida Na primeira cantada Quis sentir saudade De uma ficada iludida, não Palhaça Boia, boia, fora Boia, boia, fora Palhaça Ué boiadeira Ué boiadeira Ué boiadeira Ué boiadeira Ué boiadeira Coloca o capacete Que lá vem, pedrada E pra você não esquecer É mais uma do LP Elas gostam da minha voz no ouvido De sentir o meu cheiro Do love bandido Elas gostam de sentar no perigo Se envolve sem medo Sem pensar no risco De se apaixonar no cowboy Vai com calma bebê Depois do pré tem o pás Rabi que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça E ela me pediu assim Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota E me bota gostosinho Roça, roça em mim Roça, roça em mim Hoje tu vira o olho galopando gostosinho Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota E te boto gostosinho Me bota, me bota Me bota gostosinho Me bota, me bota galopando gostosinho Roça, roça em mim Juntou, LP A bolha galera Já é Felipe, bebê Chama na pressão E escutinho Roça, roça em mim Roça, roça em mim Elas gostam da minha voz no ouvir De sentir o meu cheiro Do love bandido Elas gostam de sentar o perigo Sem fogo e sem medo Sem pensar no risco De se apaixonar no cowboy Vai com calma, bebê Depois do preto e o pó Sabe que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça E ela me pediu assim Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota E me bota gostosinho Roça, roça em mim Roça, roça em mim Hoje tu vira o olho galopando gostosinho Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota E te boto gostosinho Me bota, me bota Me bota, me bota Galopão gostosinho A boiadeira chegou, bebê Uh, calma Oh, 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 oh Chama 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 Um cedo ou tarde isso ia acontecer No mesmo rolê, eu, minha ex e você Ela vai fazer raiva, mas não se estressa Me beija na boca, que ainda tem muita festa Qualquer ida no banheiro, vamos se trombar E aí vai ser a hora certa pra te apresentar Oiê, esse aqui é meu acerto Oiê, agora eu acertei em cheio Pela primeira vez no meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pela primeira vez no meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Ela vai fazer raiva, mas não se estressa Me beija na boca, que ainda tem muita festa Qualquer ida no banheiro, vamos se trombar E aí vai ser a hora certa pra te apresentar Oiê, esse aqui é meu acerto Oiê, agora eu acertei em cheio Pela primeira vez no meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pela primeira vez no meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Falando em saudade De novo eu acordei pensando em você Essa é pra vocês, fãs Faz mais um ano que eu não vejo vocês Já faz um mês que não te vejo Trinta dias que eu acordo pensando em você Mais de trezentos e sessenta e cinco dias Não sei se você está bem Se está gostando de outra alguém O corte do cabelo tá do mesmo jeito Aparentemente tudo igual Vi uma foto sua com aquela roupa Mas parecia que faltava alguma coisa Nos traços do sorriso deu pra perceber O que será que tá faltando em você O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai Falando em saudade, tá aqui comigo O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscá-lo O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscá-lo Vem buscá-lo Ai, 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 ai Falando em saudade Vem buscá-lo A sua metade Ai, 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 ai Falando em saudade Tá aqui com mim Arararararararararar Que saudade de um show Quando tiver bebendo em bar e a nossa música não tocar Se olhar pro lado e ver um casalzinho beijando não vão chorar E nessa hora a boca vai secar, não vai ter o meu beijo pra molhar Só vou sair da sua mente quando o sol apagar Tenta me esquecer, sem seu coração doer Tenta beber, tenta beber Tenta me esquecer, sem seu coração doer Tenta beber, tenta beber que eu quero ver Vem no solinho, vou! E nessa hora a boca vai secar, não vai ter o meu beijo pra molhar Só vou sair da sua mente quando o sol apagar Tenta me esquecer, sem seu coração doer Tenta beber, tenta beber, tenta beber Tenta me esquecer, sem seu coração doer Tenta beber, tenta beber que eu quero ver Tenta me esquecer, sem seu coração doer Tenta beber, tenta beber, tenta beber que eu quero ver Obrigado! Quando tiver bebendo em bar e a nossa música tocar Palhaço, decepção em cima de decepção Ei, dá amor que dá coisa no coração Acreditei que era herói, mas é bandido Porque você fez isso comigo Mandei mensagem, só visualizou Nada de responder, fazer o quê? Correr atrás de quem não te quer é burrice E no dia que eu saí de casa minha mãe me disse Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender demais Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender demais Minha mãe me criou pra ser dona de fazenda Dona de gato e principalmente dona de mim mesma É boiadeira, bebê! Palhaço, decepção em cima de decepção Ei, dá amor que dá coisa no coração Acreditei que era herói, mas é bandido Por que você fez isso comigo? Mandei mensagem, só visualizou Nada de responder, fazer o quê? Correr atrás de quem não te quer é burrice E no dia que eu saí de casa minha mãe me disse Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender demais Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender demais E nunca nessa vida depender demais Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra ser boiadeira E nunca nessa vida depender demais E nunca nessa vida depender demais Não vai ter frescurinha pra ser boiadeira E aí eu esqueço que você me fez chorar até tremer o queixo Foi tanto vai e vem de copo na minha boca Que deu até cãibra no meu cotovelo E a mão que digitou E a mão que digitou adeus de repente tá lá Puxando seu cabelo E a mão que digitou Não vai ter frescurinha pra ser boiadeira Quando eu já tô lavando Nosso suor no meu chuveiro No fim eu não sou seu Nem solteiro E aí eu esqueço Que você me fez chorar até tremer o queixo Foi tanto vai e vem de copo na minha boca Que deu até cãibra no meu cotovelo E a mão que digitou adeus de repente tá lá Puxando seu cabelo Cê traz a milha e eu não vejo O que apaga seus erros E a minha ficha só cai Quando eu já tô lavando Nosso suor no meu chuveiro Cê traz a milha e eu não vejo O que apaga seus erros E a minha ficha só cai Quando eu já tô lavando Nosso suor no meu chuveiro No fim eu não sou seu Nem solteiro Nem solteiro Agora vamos lá de botão Gente, presta atenção nessa letra Quem que escolheu essa? Foi a Marília, né? Não Quem que você escolheu essa música, Marília? Pelo amor de Deus, você traiu Você é namorada, não conta pra ele não, gente Olha a letra dessa música Você é esse, Marília Você me pergunta Por que estou assim? Os olhos chorando Tristeza sem fim Você é sempre alegre E eu sem razão Estou dividido Entre o amor e a paixão Coração bandido Esse meu Vive traindo você Coração ingênuo É o seu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que vejo em outra boca Dizer que já tem mais um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá E é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Vou perdoar sim, viu? Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Coração tava dormindo E agontou Mas tá sujeito a solitar Eu acho um carudo Quem fez essa música Deus o livre é bom Acontecer isso comigo Gente Esse compositor tem coragem Se o homem me trair Não me conta nada Pelo amor de Deus Eu nunca te sabe Se me trair Eu descubro Coração bandido Esse meu Vive traindo você Ai, credo Coração ingênuo É o teu Todo esse tempo Sem perceber E eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que beijo em outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Credo Mas gosto de outra Mas decide que assim não dá Que é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Compensa não Compensa não Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito a doidão Tá doido? Oh, paixão O bom dessa vida é sofrer Bobonzinho Porque tudo que eu quero Ou é proibido Ou faz gostoso Sua boca é o meu Deixa eu Me lambuzar de novo Na cama você tem talento Você manda dos movimentos Entre tudo só não tem sentimento Na cama você tem talento Você manda dos movimentos Vamos lá Esse corpão morena aí Derrete na boca Igual bombonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente Que cê pega além de mim Esse corpão morena aí Derrete na boca Igual bombonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente Que cê pega além de mim As que prestam a gente Nem se envolve E os que não valem nada Nós apaixões só Os que prestam a gente Nem se envolve E os que não valem nada Nós apaixões só Ana Castelo Na cama você tem talento Você manda dos movimentos Nem de tudo só não tem sentimento Na cama você tem talento Você manda dos movimentos Vamos lá Esse corpão morena aí Derrete na boca Igual bombonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente Que cê pega além de mim Esse corpão morena aí Derrete na boca Igual bombonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente Que cê pega além de mim As que prestam a gente Nem se envolve As que não valem nada Nós apaixões só Os que prestam a gente Nem se envolve E os que não valem nada Nós apaixões só Vem, vem, vem Vem, Goiara, vem As que não valem nada Nós apaixões só Se alguém passar por ela Fique em silêncio Não aponte o dedo Não julgue tão cedo Ela tem motivos Pra estar desse jeito Isso é preconceito Viveu tanto desprezo Que até Deus duvida E chora lá de cima Era só uma menina Que dedicou a vida Amores de quinta É claro que ela já sonhou Em se casar um dia Não estava nos planos Ser vergonha pra família Cada um que passou Levou um pouco da sua vida E o resto que sobrou Ela vende na esquina Pra ter o corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza Vá que haja prova d'água Hoje você me vê assim E troca de calçada Só que amar dá muito mais Do que um nojo na sua cara Pra ter o corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza Salto 15 mil e sai Hoje você me vê assim E troca de calçada Mas se soubesse O terço da história Me abraçava E não me apedrejava É claro que ela já sonhou Em se casar um dia Não estava nos planos Ser vergonha pra família Cada um que passou Levou um pouco da sua vida E o resto que sobrou Ela vende na esquina Pra ter o corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza Vá que haja prova d'água Hoje você me vê assim E troca de calçada Só que amar dá muito mais Do que um nojo na sua cara Pra ter o corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza Salto 15 mil e sai Hoje você me vê assim E troca de calçada Mas se soubesse o terço da história Me abraçava E não me apedrejava Hoje você me vê assim E troca de calçada Mas se soubesse o terço da história Me abraçava E não me apedrejava E arruma a mala E vem morar mais eu Arruma a mala E vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu Que esse bebezinho aqui é todo seu E arruma a mala E vem morar mais eu Arruma a mala E vem morar mais eu Que esse bebêzinho aqui é todo seu Que esse bebêzinho aqui é todo seu Todo seu Olha, não tem ser humano no mundo que possa suportar a dor Que agora eu tô sentindo Que tudo que passa só lembra o seu rosto Olhando pra mim com esse lindo sorriso Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou comer de bebê E arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu E esse bebêzinho aqui é todo seu Esse bebêzinho aqui é todo seu E arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu E esse bebêzinho aqui é todo seu E esse bebêzinho aqui é todo seu Olha, não tem ser humano no mundo que possa suportar a dor E agora eu tô sentindo E tudo que eu faço só lembra o seu rosto Olhando pra mim com esse lindo sorriso Saudade de você Saudade de você Saudade de você E arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu E esse bebêzinho aqui é todo seu E esse bebêzinho aqui é todo seu Todo seu Eu não quero que me entenda errado Mal te conheço Mal te conheço e já tô apaixonado Se não quer nada posso só ser teu amigo Vem tomar uma comigo pra eu tentar te convencer No fim da noite a gente vai dançar colado No escurinho do meu quarto você não vai esquecer Oh, não roça com mim Eu quero você Oh, não roça com mim Forçando o bebê Toma coração, vá por vá por você Vai ficar chonada do que o boy sabe fazer Toma coração, vá por vá por você Vai ficar chonada do que o boy sabe fazer É a boiadeira isso, irmão É a boiadeira isso, irmão Se não quer nada posso ser só teu amigo Vem tomar uma comigo pra eu tentar te convencer No fim da noite alguém vai dançar falado No espelhinho do meu quarto você não vai esquecer Oh, não roça comigo, eu quero você Oh, não roça comigo, roçando o bebê Toma coração, vá por vá por você vai ficar chonada No que o boy sabe fazer Toma coração, vá por vá por você vai ficar chonada No que nós sabe fazer Oh, não roça comigo, roçando o bebê Toma coração, vá por vá por você vai ficar chonada No que o boy sabe fazer Toma coração, vá por vá por você vai ficar chonada No que nós sabe fazer Toma coração, vá por vá por você vai ficar chonada No que nós sabe fazer Toma coração, vá por vá por você vai ficar chonada Na boiadeira, bebê É a boiadeira Felipe Nurelo Você vai ficar chonada Você vai ficar chonada Tá bom, bebê Bom demais Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunto se depois esvaziai Pergunto se depois esvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não atenda Se acaso de madrugada Chegar algo volta pra mim Aquearão-me Aquearão-me Dizendo ainda te amo Alguém que sabe que eu te perdi Aquearão-me Aquearão-me Que esteja avisado Se chega a mensagem Não era eu Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não atenda Não atenda Se acaso de madrugada Chegar algo volta pra mim Aquearão-me Aquearão-me Dizendo ainda te amo Aquearão-me É alguém que sabe que eu te perdi Aquearão-me Aquearão-me Se acaso de madrugada E você de casa, né? Chegaram-me Aquearão-me Aquearão-me Dizendo ainda te amo Aquearão-me 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 Dizendo ainda te amo As nossas fotos na lixeira Ai, que música linda Ai, que música linda Quem não tem dinheiro pra beber Eu não vou me envolver Tem cara de quem vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver Você é só rolê Você é só rolê Carinha de quem não vale nada E a vontade de morder Apeitar, levar pra casa Vontade de morder Apeitar, levar pra casa Apeita 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 Mas pensa num rolê Que beija bem Faz gostoso Não que me apeguei Mas já tô querendo de novo Só mais uma vez Ai, papai Me apaixonei Esse seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Dá vontade de morder Aperta, levar pra casa A vontade de morder Aperta, levar pra casa Esse seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Aperta, levar pra casa A vontade de morder Aperta, levar pra casa Esse seu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Aperta, levar pra casa Esse teu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada Tua vontade de morder, apertar, levar pra casa Vontade de morder, apertar, levar pra casa Olá rapazes, aqui é a boiadeira Estão preparados para o pi-pam-pam Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar Bota o fim dela, chá pra caramba Bota o vermelho, brisca não cheira As boiadeiras não dá pra encarar Bota o fim dela, chá pra caramba Bota o vermelho, brisca não cheira Nós estamos embaçadas, na galopada Nem oito segundos, o pinho não aguenta com ela sentada Nós estamos embaçadas, na galopada Nem oito segundos, o pinho não aguenta com essa sentada E além de tudo isso... Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar Bota o fim dela, chá pra caramba Bota o vermelho, brisca não cheira As boiadeiras não dá pra encarar Bota o fim dela, chá pra caramba Bota o vermelho, brisca não cheira Paranapapá, paranapá, paranapá, paranapá Quero ver tecer, quero ver tecer Paranapapá, paranapá, paranapá Paranapá, paranapá Melody Nós estamos embaçadas, na galopada Sem ficar maluco com a nossa jogada A gente não para Nós estamos embaçadas, na galopada Sem ficar maluco com a nossa jogada A gente não para E além de tudo isso Meu beijo vai te viciar A minha pegada vai fazer você calmar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você calmar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você calmar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você calmar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se preparar Se preparar Pasar Parar Pararararararararar arara Fazer papel de trouxa Outra vez Você não aprende mesmo, é Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir, chega de se iludir O que cê tá passando Eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer Se ele não te quer Ele tá fazendo de tapete O seu coração Promete pra mim que dessa vez Você vai falar não De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir, chega de se iludir O que cê tá passando Eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete O seu coração Promete pra mim que dessa vez Você vai falar não De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera Se ele não te quer Supera De mulher pra mulher Supera Obrigado Eu fiquei com uma pessoa E já tinha outra pessoa Foi sem pretensão De traição Eu beijei um solteiro De aliança no bolso Ninguém me contou E eu me enrolei no rolo Só fui descobrir Quando já tava gostoso Quando já tava atolada No pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois Depois de um ano e pouco Você vem me buscar Só mando um torrido Cansei de te beijar no carro Sem passar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor num quarto de ver É igual dois fugitivos Eu quero alguém que não tenha alguém Não nascer pra ser segredo de ninguém Eu quero alguém que não tenha alguém Não nascer pra ser segredo de ninguém Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolada Quando já tava atolada No pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois Depois de um ano e pouco Quero ouvir você Você vem me buscar Só mando um torrido Cansei de te beijar no carro Sem passar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor num quarto de ver É igual dois fugitivos Eu quero alguém que não tenha alguém Não nascer pra ser segredo de ninguém Você vem me buscar Só mando um torrido Cansei de te beijar no carro Sem passar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor num quarto de ver É igual dois fugitivos Eu quero alguém que não tenha alguém Não nascer pra ser segredo de ninguém Eu quero alguém que não tenha alguém Não nascer pra ser segredo de ninguém De calão, chapelão, caminhonete suja de poeira É o chamadas boiadeira É o chamadas boiadeira Lá já dona cheirozona Na carroceira e os cara preta É o chamadas boiadeira Eu tô chegando do jeitão que eles gostam Eu tô levando minha cela galopa Quando nós brota na pista Quando nós brota na pista ele chora No carro, no quarto, cê pira na roça Chapéu e carinha de bebê O fit que te faz enlouquecer Chapéu e carinha de bebê Cê gosta do jeito que eu sei fazer Upa, upa, cavalinho Upa, upa, cavalinho Upa, upa, cavalinho Sentando no macetinho Upa, upa, cavalinho Upa, upa, cavalinho Upa, upa, cavalinho Galopando gostosinho Me apaixonei Na boiadeira Ela se amarrou na laçada Dos cowboy que é faixa preta Tchê, 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 tchê Madeira Tchê, tchê, tchê E na galopa a chiqueira Tchê, 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 tchê Tchê, tchê, tchê Boiadeira Tchê, 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 tchê Madeira Pedro Sampaio Vai Eu tô chegando do jeitão que eles gostam Eu tô levando minha cela galopa Quando nós brota na pista eles choram No carro, no quarto, cê pira na roça Chapéu e carinha de bebê O fit que te faz enlouquecer Chapéu e carinha de bebê Cê gosta do jeito que eu sei fazer Vai! Upa, upa, cavalinho Upa, upa, cavalinho Upa, upa, cavalinho Galopando gostosinho Upa, 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 cavalinho Galopando gostosinho Upa, upa, cavalinho Upa, upa, cavalinho Upa, upa, cavalinho Sentando no macetinho Pedro Sampaio Pedro Sampaio Vai Boia E pra Explodiu Eu sou assim Nunca soube recitar poesia Não sei palavras de amor Não sou sedutor Não sei fingir Nem poderia Nem poderia Eu não tenho ouro Nem prata Mas o meu maior tesouro Eu te dei Só quero seu amor E mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinho É o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Palavras valem menos que um olhar O coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés Da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como um sábio na arte de amar Não sei mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinha É o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinha Nas noites sozinha É o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Te amo demais Como eu te amo Te amo demais Te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinha É o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Cheiro de terra molhada Bruta da pecuária Vivela, chapéu Manga, laga Machador E no seu alto-falante O som é o nosso kerrante Nem adianta, reio Porque sempre eu já tou Mistura o motão com o baile da gaiola Deixa tocar funk com moda de viola A boiadeira virou maloqueira A boiadeira virou maloqueira A boiadeira virou maloqueira Solta a largada que eu vou cavogar Se prepara, a boiadeira vai brincar Quando me ver chegar, vai se apaixonar Senta que o show vai com a melissão Não para, não para A boiadeira não para não Não para, não para A maloqueira mexe o rabão Cheiro de trama, olhadas, bruta da pecuária Vivela, chapéu, manga, larga, machetor E no seu alto-falante, o sonho do nosso berrante Nem adianta, rei, porque sempre eu já tô Vou misturar modão com baile da gaió Deixa tocar fã que incomoda de viol As boiadeiras viram maloqueiras, as boiadeiras viram maloqueiras, as boiadeiras viram maloqueiras De naveira, de cavalo, caminhonete, sono, tá? Eu adoro, eu me amar De shortinho, cavadinho, ouve vela de pião A boiadeira não para não, a maloqueira mexe o rabão Mexe o bumbum, mexe o bumbum, mexe o bumbum, mexe o bumbum, mexe o bumbum De shortinho, cavadinho, ouve vela de pião A boiadeira não para não, a maloqueira não para não Não para não, a maloqueira mexe o rabão Não para não, a maloqueira mexe o rabão A boiadeira não para não, a maloqueira mexe o rabão Estudiu Um hit é um hit Da porra menor Joelma! O amor que sinto por você É o maior e o mais lindo que existe E não há nada pra comparar Dentro e fora do mundo o que eu sinto por você O meu coração cheio de paixão Grita teu nome onde quer que eu vá Sonho com você, choro com você Porque eu nasci pra viver com você O meu coração cheio de paixão Grita teu nome onde quer que eu vá Sonho com você, choro por você Porque eu nasci pra viver com você Juliê, essa é pra você, Juliê Eu sei que você gosta O meu coração cheio de paixão Grita teu nome onde quer que eu vá Sonho com você, choro por você Porque eu nasci pra viver com você O meu coração cheio de paixão Grita teu nome onde quer que eu vá Sonho com você, choro por você Porque eu nasci pra viver com você É, Joel, uma liga Caralquim Caralquim Se eu te falar que não te amo Se eu te falar que não te quero Dá pra ver até por ligação Que eu não fui sincero A gente só tá complicando Amor nós tem pra mais de medo Quero explicar pro coração Que o mais um é zero Me chama que a saudade tá moendo Tá batando igual veneno Tá grudando feito praia Tô sentindo a sua falta Ai, 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 ai Eu já tentei Mas eu sei você É tipo um laçado Se guarda Bota sem espora Eu já tentei Mas eu sei você É tipo um lindar Sem boiada Vaqueiro Sem vaquejada Chama que sem tu Eu não sou nada Chama que sem tu Eu não sou nada Chama que sem tu Eu não sou nada Chama Chama É boiadeira É boiadeira É boiadeira Chama Chama que a saudade tá moendo Tá matando igual veneno Tá grudando feito praia Tô sentindo a sua falta Ai, 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 ai Eu já tentei Mas eu sei você É tipo um laçado Sem corda Bota sem espora Eu já tentei Mas eu sei você É tipo um laçado É tipo um lindar Sem boiada Vaqueiro Sem vaquejada Chama que sem tu Eu não sou nada Chama que sem tu Eu não sou nada Eu já tentei Eu já tentei Mas eu sei você É tipo um laçado Sem corda Bota sem espora Bota sem espora Eu já tentei Eu já tentei Mas eu sei você É tipo um laçado Eu já tentei É tipo um laçado Chama Chama Valeu, Ana Castela Valeu, Luzinho Minha boiadeira Chama Chama Uh Vamos cantar Vamos se apaixonar Vem Vem ela ligar Largo tudo E vou voando Não quero te ver chorar Por isso não espero Que eu não possa orar Vem Você tá preparada Pra enxugar meu choro Quando eu souber Que ela dormiu com o outro Me ajuda Faz-me feito Tira aquele trenzão gostoso Do meu peito Vem, vem, vem Você tá preparada Pra enxugar meu choro Quando eu souber Que ela dormiu com o outro Me ajuda Faz-me feito Tira aquele trenzão gostoso Do meu peito Me segura na cama Porque no coração Não tem jeito E com vocês A rainha da sofrência Marilha Mendoza Cairone Você tá preparado ou não? Demais, meu amor Eu não sei se eu não tô não, hein Cê sabe onde tá Entrando, se envolvendo comigo Cê sabe que vai dar o tempo Todo correndo perigo Posso estar ali pegando fogo E te amando Se ele ligar Largo tudo e vou voando Tô de corpo solteiro Sentimento amarrado Vivendo o futuro Esperando volta pra mim do passado Posso estar ali pegando fogo E te amando Se ele ligar Largo tudo e vou voando Não quero te ver chorar Por isso não espero que eu não posso dar Você tá preparado pra enxugar meu choro Quando eu souber que ele dormiu com outra Me ajuda Faz bem feito Tira aquele trenzão gostoso do meu peito Você tá preparado pra enxugar meu choro Quando eu souber que ele dormiu com outra Me ajuda Me ajuda Faz bem feito Tira aquele trenzão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Marina Mendonça Marino, tem jeito não Obrigado, lindona Obrigado, Deus abençoe Muito obrigada Que alegria ter você aqui nesse projeto lindo Feliz demais Seguro Hit Guilherme Benuto Ana Castela E Adriano Rude Vamos assim, ó Ai, se eu achasse uma boa que gosto Era bom demais Ai, ai, ai Se eu achasse um beijo bem parecido Eu ficava em paz Eu até caço na noite Gazei embalada Mas a boca não dá mais Liga com fumaça e cachaça Aí eu ligo pra você de madrugada Você até tira uma com a minha cara E fala Você não acha um beijo desse nunca Um cabelo batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda, aguenta Você não acha um beijo desse nunca Um cabelo batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta E dá duas, três, foda, aguenta É a boiadeira, bebê E cachaça Aí eu ligo pra você de cachaça Aí eu ligo pra você de madrugada Você até tira uma com a minha cara E fala Você não acha um beijo desse nunca Um cabelo batendo na bunda Um corpão de um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda, aguenta Ai, 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 ai É saudade demais Ei mulher, hein, bagunçou com nós tudo, viu os meninos Vixi É, já tá ficando chato, né, a injeção de saco, pois é Prepara que eu já tô me preparando, enquanto cê tá indo eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor, se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender, o terceiro é se arrepender Se o que dói em mim, doer-se em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogada a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói em mim, doer-se em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogada a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora Eu não vou negar o que tá no meu coração E o meu coração só tá pedindo por você Se a gente se encontrar eu sei que vai dar bom O meu medo é o que depois pode acontecer Depois das garrafas de vinho aberta Depois de beber cada gota na taça E a nossa música tocando na sala Depois de falar que tava com saudade E eu te falar que sinto sua falta Promessa quebrada Meu chapéu caindo Cê tirando a vivela do cinto De baixo pra cima Cê me olha com o olhar bandido Sei que você não vai ser minha companhia de domingo Se eu falar que eu não quero eu minto Se eu falar que eu não quero eu minto Meu chapéu caindo Cê tirando a vivela do cinto De baixo pra cima Cê me olha com o olhar bandido Sei que você não vai ser minha companhia de domingo Mas se eu falar que eu não quero eu minto Se eu falar que eu não quero eu minto Eu sou um cowboy fora da lei Mas você também não é flor de cixeira E boiadeira Depois das garrafas de vinho aberta Depois de beber cada gota na taça E a nossa música tocando na sala Depois de falar que tava com saudade E eu te falar que sinto sua falta Promessa quebrada Meu chapéu caindo Cê tirando a vivela do cinto De baixo pra cima Cê me olha com o olhar bandido Sei que você não vai ser minha companhia de domingo Mas se eu falar que eu não quero eu minto Se eu falar que eu não quero eu minto Meu chapéu caindo Cê tirando a vivela do cinto De baixo pra cima Cê me olha com o olhar bandido Sei que você não vai ser minha companhia de domingo Mas se eu falar que eu não quero eu minto Se eu falar que eu não quero eu minto Ai meu amor Ai meu amor É os agrobói e a boiadeira É o meu bebê Explodiu Oh, saudade do show E ei, infiel Eu quero ver você morar Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição E ei, 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 infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar Será que eu ainda lembro a letra dela? Isso não é uma disputa E eu não quero te provocar Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer Hoje a farsa vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar No momento deve estar feliz e achando que ganhou Não perdi nada, acabei de me livrar Com certeza ele vai atrás, mas com outra intenção Tá sem casa, sem rumo e você é a única opção E agora será que aguenta a barra sozinha? Se sabia de tudo, se vira culpa não em mim O seu prêmio que não vale nada Estou te entregando Pus as malas lá fora e ele ainda saiu chorando Nesta competição por amor só serviu pra me machucar Tá na sua mão você agora Do que de um traidor Me faça esse favor Eu quero ver você morar no motel Estou te expulsando do meu coração Assuma as consequências dessa traição E aí vai ser ela quem vai enganar Você não vai mudar Só vim me desculpar Eu não vou demorar Não vou tentar ser sua amiga Pois sei que não dá Você vai me odiar Mas eu vim te contar Que faz um tempo eu me meti no meio do seu lar Sua família é tão bonita Eu nunca te visto na vida E se eu continuar assim Eu sei que não vou ter elite Amante não tem lar E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lar Amante nunca vai casar E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança e velho Amante pode até até lá Mas é rapidinho perto pra outra amante É o ciclo da vida, cara É Sua família é tão bonita Eu nunca te visto na vida E se eu continuar assim Ele te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Você E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lar Amante nunca vai casar E o preço que eu pago é nunca ser amada Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança e velho Oh, coisa boa!